Fala galera, começando mais um vídeo aqui na família VNE E hoje não é um vídeo muito legal não, é um vídeo que a gente não gostaria de fazer Que é vídeo de manutenção de veículo, de carro quebrado, carro estragado Mas infelizmente faz parte da vida do viajante, de quem está na estrada né Tem que estar sempre dando uma arrumada e uma conferida na mecânica E estamos aqui, bem na frente da mecânica E vou resumir para vocês aqui o que aconteceu Olha aí, chega a dar uma coisa ruim na gente né A hora que vê a Olivia desse jeito né A André fica bem chateada, a hora que ela vê ela fica muito assustada Mas na verdade, para a gente que entende um pouquinho só de mecânica Sabe que a gente só retirou a frente aqui, para choque, farol Para poder acessar as coisas dentro do motor aqui né E vou explicar para vocês aqui como é que, o que aconteceu aqui Então na verdade assim, a André não está e o Renan for ali cortar o cabelo Porque nós já estamos na nossa cidade, já estamos em Araranguá novamente Porque nós descemos de Maringá Como vocês sabem, nós tínhamos um compromisso lá Fizemos a van do seu marino, fizemos tudo que a gente tinha que resolver em Maringá e descemos A gente não filmou essa descida porque ia ser mais do mesmo A gente já filmou subindo e não precisava também filmar descendo Aí chegou ali em Curitiba, começou a fazer um barulho estranho na correia, na polia Nessa parte da ventoinha que refrigera o motor Começou a fazer esse barulho meio estranho e a gente começou a perceber que estava precisando parar em uma oficina Só que aí eu lá em Curitiba, eu abri o capu, como eu entendo um pouquinho aí alguma coisinha né Já a herança lá do nosso Popeye Eu descobri que o barulho era na ventoinha que refrigera ali o motor né É uma peça que chama polia viscosa, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco E aí eu pensei, eu vou descer até na nossa cidade porque como é só serra abaixo Depois pega o litoral, não tem muita subida, ela não vai esquentar muito Então a gente veio cedinho, veio cedinho para poder não pegar o calor né E deu certo, a gente chegou aqui, o barulho continuou mesmo né Mas aí a gente resolveu ver o que estava acontecendo Porque não dá para continuar a viagem com esse barulho Não dava né, para continuar a viagem com esse barulho Então agora eu vou mostrar para vocês aqui ó Qual é a peça, aqui tem um carro velho aqui, a gente jogou as peças tudo dentro Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, espera aí Tem essa peça aqui ó, que se chama polia viscosa É uma polia que ela aciona, conforme vai esquentando o motor né Ela aciona, ela é tipo magnética né Ela tem um negócio aqui ó, que ela fica rodando livre Daí quando esquenta muito ela aciona E ela estava fazendo um monte de barulho, estava bem estranho mesmo Principalmente quando ligava a ventoinha né Toda essa peça aqui ó, é uma peça única né Fora isso aqui, isso aqui é separado, essa hélice né Mas essa peça daqui até aqui ó, é uma peça única Ela vai acoplada nesse eixo aqui ó Tá, que faz a bomba d'água e o refrigeramento do motor ali Então essa peça aqui, ela danificou bastante assim Ela estava já fazendo barulho Na verdade assim ó, desde quando a gente pegou a Olivia Quando ela acionava a ventoinha Ela já fazia um barulho estranho assim Tá, mas eu achei que poderia ser assim mesmo né Que a hora que acionava a ventoinha né Ficava um barulho diferente do motor né Eu achei que não era nada grave Mas aí esse barulho foi intensificando Então a gente resolveu parar para ver o que era né Ó, então toda essa peça aqui a gente vai ter que trocar Menos essa né, essa aqui tá boa Então essa peça aqui ó, ela é um conjunto assim ó Com mais essa outra parte de cima É um conjunto com essa A gente vai ter que trocar tudo porque tá tudo bem ruim Então pessoal, a gente aproveitou já Tá, já que nós estamos com o motor todo desmontado A gente aproveitou para fazer uma revisãozinha aqui Nesses outros rolamentos e tal ó Ó, aqui ó, nós temos quatro rolamentos Né, que é um tensor, é, polia Ó, essa aqui tá bem gasta aqui ó Dá para ver que ela tá com uma marca aqui Não sei se isso aqui é gasta ou se é uma marca mesmo, não sei Mas elas tão, como é que fala? Fazendo barulho assim ó Elas tão chiando como eles falam né Quando, quando roda Né, isso aqui é tudo rolamento ó E quando roda ela faz um barulho esquisito Então isso em alta velocidade Ó, isso aqui dá até para ouvir Ó, dá para ouvir que ele tá fazendo barulho Então a gente vai aproveitar para trocar todos esses rolamentinhos Tiramos o alternador Que é o carregador de bateria, né Ó, essa peça aqui ó Para fazer uma revisão Tá, foi tirado para fazer uma revisão também Porque como ela fica tudo ali junto, né Já vai ser feita uma revisão nele Aqui ó, tem um Um retentor que está vazando óleo Ó, tá tudo lambuzado de óleo, tá vendo? Então esse retentor já vai ser trocado Para não vazar mais óleo Então a gente aproveita e já faz uma geralzinha nessa parte da frente todinha aqui E deixa tudo É, é, bem, bem revisado Vamos dizer assim, bem É, para não, para não ter problema futuro, né E é uma coisa que, que também assim A gente tá, vai gastar um dinheirinho aqui, né Vai gastar um valor que Eu diria que provavelmente tudo que a gente ganhou lá no Navando Seu Marino a gente vai gastar aqui Mas, é, é como fala assim A Malas que vem para bem, né Nós fizemos essa viagem Para, é, para testar ela, né Para a gente testar a van Para testar a casa Para tudo, né Essa viagem que a gente foi até Maringá Na verdade, além das coisas que a gente fez lá A gente também queria testar Ver como que, como é que ia se comportar E se estava tudo ok para nós entrar para a Argentina, né Para nós ir até Ushuaia Então, foi bom Super valeu a pena esse nosso teste A gente poderia ter quebrado isso aqui Lá na Argentina, no Chile Daí assim a coisa ia ficar complicada demais Aqui já tá difícil de achar as peças Aqui na minha cidade Não tem essas peças, né Então a gente sempre tem que tirar uma lição disso, né Se estragou, melhor estragar aqui na nossa cidade Nós estamos aqui a duas quadras da casa da minha mãe E nós não voltamos para o recanto Nós vamos ficar aqui, provavelmente, uma semana Instalados aqui na frente da oficina Deixa eu mostrar para vocês aqui a oficina E que inclusive é de um amigo meu aí A gente praticamente se criou junto aqui no mesmo bairro, né Ó, a oficina é muito boa Aqui bastante, bem movimentada Tem bastante, os caras tem bastante experiência no ramo E é conhecido, né Então a gente tá em casa, vamos dizer assim, né Já dormimos aqui essa noite Porque nós desmontamos ela, foi ontem à noite E para falar bem a verdade, galera Assim, ó, eu não ia filmar, tá A gente ia fazer isso aqui e eu não ia filmar Por quê? Porque são coisas que a gente às vezes não... É chato ficar mostrando Ah, toda hora que quebrou uma coisinha, vamos fazer um vídeo Ah, quebrou uma coisinha, vamos fazer um vídeo Eu acho isso tão chato Mas ao mesmo tempo, é uma coisa que pode servir de incentivo Ou de lição, sei lá Alguma coisa assim para quem está pensando em viajar Porque a estrada não é só as coisas boas da estrada Tem a manutenção do veículo Tem os perrengues Tem tu ficar empenhado Tu descer, igual nós descemos de Curitiba para cá 500 quilômetros É bem tenso assim, né Toda hora olhando para o marcador de temperatura Para ver se não ia esquentar Então tem tudo isso, né A gente não filmou lá a descida Porque achou que não precisava Mas é uma coisa que também é interessante, né Tu saber que isso, tu vai... Tá na estrada, tá sujeito a essas coisas Não tem o que fazer Ah, só mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês Isso aqui, pessoal, não dá para ver Sem desmontar tudo isso que a gente desmontou aqui Nós não conseguiríamos ver que essa correia também estava toda ferrada Porque ela fica em um lugarzinho bem escondido aqui É a correia do ar-condicionado Não era tão importante, mas era do ar-condicionado Essa aqui, ela também não estava muito boa não Dá para ver que ela está bem partida Tem essas partidinhas aqui É a correia de todo o motor Então essa aqui sim Essa aqui, na verdade, eu já deveria até ter trocado ela Mas como o antigo dono falou que tinha trocado Mas trocou sim Já deve ter feito bastante quilometragem com ela Porque ela está bem feinha já Então vamos colocar ela novinha agora para ficar garantido Uma coisa interessante também Que eu estou aqui junto com o Ricardo Que é o mecânico que está mexendo aqui Eu estou aqui com ele desde ontem Ajudei ele a desmontar toda essa parte da frente aqui Tudo que eu ajudei ele a desmontar Porque eu também quero aprender Então assim, eu estando aqui com ele Eu pedi, claro, eu falei para ele Quando eu cheguei aqui, eu disse Olha, uma condição para me deixar ela aqui Para nós arrumar ela aqui Seria se tu deixar eu ficar junto Se tu deixar ela ficar junto, aí a gente mete a mão Aí ele, não, beleza, pode ficar junto aí Aí então estou ajudando ele aqui Para a gente poder já aprender Porque se eu precisar depois mexer em alguma coisa Eu já tenho uma noção de como que é No Popeye foi assim também E agora eu tenho que aprender tudo sobre essa aqui Já que a gente tem um modelo de carro diferente E aí eu tenho que ficar ligado nessas coisas E é isso aí pessoal Então eu vou esperar a Andra Deu uma saídinha para levar o Renanzinho para cortar o cabelo Vou esperar ela chegar para mim fazer umas voltas também Aproveitar que a gente está aqui na nossa cidade E enquanto ele acha ali as peças Eu vou esperar porque eu acho que vai demorar uns dois dias Para essas peças chegarem E a gente vai aproveitar para fazer algumas voltas Já fui lá ver o meu neto Já está aí para vocês as imagens A fotinha aí do Henrique Gabriel O filho do Vinícius e da Catrine E a gente passou mais aqui também foi para ver ele E também para poder passar ali e ver a minha mãe Ela já está um pouco melhor Mas mesmo assim ela está Está sentindo bastante dor e tal Mas está sendo medicada Então isso já deixa a gente um pouco mais sossegado E as minhas irmãs também Meu irmão aí Nós somos em quatro Eles estão cuidando também aí dela e tudo E aí a gente ficou lá na casa dela já Na noite passada Dormimos lá Nessa noite não Na outra noite Nós dormimos por lá também E como é aqui do ladinho Eu vou a pé aqui das duas quadras Daqui a pouco eu estou indo lá de novo Dar uma olhada nela E vamos aproveitar para fazer umas coisas que a gente está precisando Tem que fazer uns adesivos para a Olivia também Para a semana que vem a gente já está saindo No sentido Rio Grande do Sul Onde vai ser o encontro Do Eliezer lá do Gafparzão Que é o Campistas Raiz A Expo Raiz a gente vai deixar aí também para vocês Se você quiser aparecer lá no encontro Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Os detalhes do encontro lá Se você quiser aparecer por lá também Já se inscrever lá Ainda tem vaga lá para a Motorhome Vai ser bem bacana É a Expo Raiz Lá em Soledade no Rio Grande do Sul Nós vamos estar por lá Do dia 30 de novembro Ao dia 4 de dezembro De lá a gente já parte com o sentido A Uruguai Fronteira com o Uruguai Depois a Argentina E vamos indo para o Ushuaia E aí pessoal As peças novas então chegaram Tudo novinho Novo Essa aqui que era aquela peça grande e cara Ela é dividida em três partes Essa primeira parte Aí tem essa outra parte aqui Que vai encaixada ali E essa outra parte aqui Que vai encaixada em cima E aí vai a polia aqui na frente A polia não A hélice Aquela hélice ali Eu já estou montando aqui para dar uma adiantada O mecânico vai pegar amanhã de manhã aqui para terminar Eu já estou dando uma adiantada Só colocando essas coisas Que foi eu mesmo que tirei Então eu estou colocando de volta aqui O alternador também já revisaram Daí a gente colocou de volta Essa peça aqui foi R$3.600 Essa peça completa aqui Então um cartãozaço lá em 10 vezes Conseguimos comprar ela Vamos colocar ela novinha Então vamos lá Pra fazer Um 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então é isso aí pessoal, vocês viram aí que dá bastante trabalho para desmontar toda a frente da Iveco para chegar nessas correias, para chegar nessas polias. Tem que desmontar tudo, senão não tem jeito. É mais fácil na verdade a gente desmontar toda a frente do que tentar tirar as peças, radiador e tudo sem desmontar essa frente. Então já fica a dica aí, porque nós tentamos no começo tirar o radiador e as polias sem tirar a frente dela e os para-choques e os faróis, mas não tem jeito. O melhor mesmo é desmontar tudo. Acabou que aí o Gordo me deu uma mão para nós montar tudo isso aí, mas deu bastante trabalho que a gente acabou perdendo os parafusos aí do... A gente não, na verdade foi eu né, que eu tirei os parafusos do para-choque e perdi, então a gente teve que achar um outro parafuso para colocar. Mas pelo menos valeu a lição, a gente aprendeu já como é que tira, como é que desmonta e agora ficou barbada para nós desmontar o Livre a hora que precisar. Então acabamos de terminar aqui o serviço. É, agora é só funcionar tudo certinho para nós ver se prestou. Na verdade nós já testamos, agora a gente vai andar com ela né Renan? É, mas está tudo montado aí ó, ficou bom? Ficou, ficou ótimo. E é isso aí então pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Vocês viram aí que deu trabalho para fazer esse conserto, mas conseguimos. Nossos amigos também da oficina aí foram gente fina, deixaram nós ficar aí na frente da oficina três... Deu três ou quatro dias amor? Três. Três dias né? Foi. Ficamos três dias na frente da oficina, conseguimos resolver tudo, gastamos uns trocados, mas agora faz parte da aventura né, não tem como ser diferente. E aí a gente vai agora deixar tudo prontinho para nós cair na estrada novamente. O Renanzinho já cortou as gadelhas né, estava louco para achar um lugarzinho para cortar o cabelo? É, cortei as gadelhas. Ficou bonitão hein cara? Ficou. Ficou esse tupetinho aí. Acabou, acabou de tomar um banho e se chegou no final do vídeo? E se você chegou até aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos. E a palavra de hoje vai ser ventoinha. Ventoinha, que essa ventoinha não dê mais probleminha. É. Agora eu acho que vai ficar bom, a gente ainda não conseguiu testar porque ela não acionou né, o carro a diesel ele demora um pouco mais para acionar a ventoinha. A temperatura chegou no meio e ainda não acionou, mas daqui a pouco a gente pega uma serrinha, uma subida aí, ou um dia de bastante calor, aí ela aciona e a gente consegue testar. Mas é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo, tchau. Tchau.